Ano passado, 3.465 casos de desaparecimento foram registrados em Goiás. O número é 3% maior que em 2022, quando 3.362 casos foram registrados. A Polícia Técnico-Científica do Estado tem um papel importantíssimo no auxílio às famílias de quem desapareceu. O primeiro passo é na delegacia. De fato, ela tem que passar primeiro na delegacia para registrar o desaparecimento. Então, ela vai estar de posse do que nós chamamos de RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado. Então, ela sim, chegando às nossas unidades, olha, eu tenho um RAI registrado de desaparecimento do meu ente querido, um filho, um sobrinho, um irmão. Então, na sequência, já vai ser encaminhada para a coleta de DNA. Pessoas que cometeram crimes hediondos ou de natureza grave contra a vida, automaticamente têm o material genético cadastrado no banco de dados da Polícia Técnico-Científica. Uma pessoa que está viva, mas está perdida, desnorteada, sem os documentos, também pode ter o material genético cadastrado neste banco de dados. Quando uma alçada ou um corpo são encontrados, o mesmo procedimento é realizado. Aqui neste laboratório, os dados da família que procura por alguém são confrontados com as informações que estão no computador. O resultado, em média, sai em até 10 dias. Primeiro, a Polícia Civil tenta a identificação pelas digitais. Em seguida, a Polícia Técnico-Científica tenta identificar pela arcada dentária. Se nenhuma dessas alternativas derem certo, a tentativa é feita pela análise do material genético. A Polícia Técnico-Científica atua no caso do menino Pedro Lucas, desaparecido em Rio Verde desde novembro do ano passado. O padrasto do menino, José Domingos Silva Santos, foi indiciado por matar e ocultar o corpo dele. Nesta semana, alguns detentos escreveram uma carta contando que, dentro do presídio, José Domingos confessou o crime e ainda deu detalhes de como matou a criança. As informações dessa carta ainda estão sendo analisadas pela polícia. Essa carta tem mais valor informativo do que probatório. Visto que ela é uma carta anônima, a pessoa que escreveu a carta não quis aparecer, não quis colocar o nome dela. Obviamente, deve ter os motivos para isso. E a carta traz o relato de que, realmente, o autor é o padrasto do menino. E aí, os presos que escreveram a carta, pelo menos duas cartas que foram encaminhadas, eles mencionam a participação de outras pessoas na ocultação de cadáver em específico. Quando a Polícia Técnico-Científica fecha o resultado, a família é imediatamente comunicada. Para a família, a incerteza, o sofrimento de não saber o destino de seu familiar, de seu ente querido, é muito grande. Então, a própria dignidade que é fornecida de uma despedida, na medida do possível, claro, ela já garante, pelo menos, à família um alento, um direito fundamental da dignidade e do respeito à despedida do seu ente querido, do seu familiar.